A economia brasileira deve crescer 1,5% neste ano. Essa é a estimativa do Ministério da Economia, que divulgou também as projeções para a geração de emprego e inflação até 2026. Os dados foram apresentados de forma virtual pela Secretaria de Política Econômica. A expectativa de crescimento do PIB brasileiro para este ano foi mantida em 1,5% e a partir de 2023 até 2026, o Brasil deve crescer 2,5% ao ano. Já a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deverá atingir 7,9% este ano. Em 2023, o índice não deve ultrapassar os 3,6%. E de 2024 até 2026, a estimativa é que o IPCA fique em 3% ao ano. Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que mede a inflação das famílias mais pobres e é utilizado para a correção do salário mínimo, a projeção aumentou, passando de 6,7% para 8,1% neste ano. A taxa de desemprego no primeiro trimestre deste ano registrou o menor valor dos últimos seis anos, chegando a 10,8%, o que demonstra o reaquecimento do mercado de trabalho. De acordo com o ministro da Economia, as projeções positivas são baseadas na retomada dos empregos formais e no aumento dos investimentos privados em decorrência de privatizações e concessões. Estamos seguindo com a recuperação consistente. O Brasil está com fiscal forte, o desempenho fiscal continua muito forte e bastante melhor que o desempenho fiscal de todos os países lá de fora. Quer dizer, tanto no G7 quanto nos emergentes, o nosso desempenho fiscal está bastante acima, confirmando as nossas expectativas que nós íamos surpreender. Música